Agora a pergunta é se eu sou romântica, se eu sou em me casar em forma de uma princesa, essas coisas. Sim, eu sou muito romântica. Eu acho que eu tenho um extremo, sabe? Eu às vezes sou meio grossa, mas tenho os meus momentos, então eu acho que quando o assunto é amor, eu sou bem romântica e eu sou em sim, em me casar, em ter filhos e eu sou em fazer tudo isso muito nova. Acho que até mesmo por causa da minha relação que eu tenho com a minha mãe. A minha mãe, ela é muito nova, ela me teve com 20 anos e a gente tem uma relação muito gostosa uma com a outra, mas como amigas mesmo. E acho que justamente por causa disso, minha mãe tem só 35 anos, ela tem duas filhas e ela é muito parceira, ela é muito amiga. E eu acho que eu tenho esse exemplo dela e eu sonho em me casar com uma princesa e em igreja e construir uma família. E a pergunta é se eu gosto de ficar às vezes longe das redes sociais, longe do celular. Eu sou bem viciada. Confesso que eu sou muito viciada em celular, mas eu amo também dar uma relaxada, desligar a mente, ir para um sítio com os amigos, sem fazer stories, ir para um churrasco em família, dar uma desligada. Eu acho que isso faz bem, até porque, é claro, né? O celular a gente registra momentos, mas o maior registro está aqui e está aqui, então eu sei que eu consigo aproveitar bastante e eu gosto de ter essa diferenciada. Gosto de postar, mas eu também gosto de dar uma relaxada. Qual o tipo de rapaz que pode dar certo comigo? Olha, acho que essa é uma questão muito difícil, porque nem eu mesma descobri. Acho que conhecendo as pessoas, eu vou ver... Eu só tenho 15 anos, né? Tem muita gente ainda para conhecer, mas no momento, o que eu mais gosto, eu amo caras fofos e que mostram que estão interessados e que mandam mensagens. Tem pessoas que acham isso chato e muito grude e eu muito pelo contrário. Mas acho que, acima de tudo, tem que ser uma pessoa muito respeitadora, que seja de família e que seja honesto comigo. E acho que essas são as principais características. Gosto de pessoas fofas. Bom, responder aqui a pergunta de se eu tenho noção da quantidade de pessoas que me acompanham e da responsabilidade que acabo tendo justamente por causa disso. Eu sei que muitas pessoas se inspiram em mim, muitas pessoas me acompanham e me tem como um exemplo. E acho que o maior cuidado que eu tenho é estar sempre passando para os meus fãs, para os meus seguidores. Não um exemplo de pessoa para ser, acho que muito pelo contrário. Eu não procuro mostrar uma pessoa que eles têm que ser igual. Acho muito pelo contrário. Eu quero sempre mostrar que eles têm que ser eles mesmos. assim como eu, sabe? Eu sou humana, eu erro, não sou perfeita, eu tenho os meus defeitos. E é essa realidade que eu procuro mostrar. As pessoas às vezes falam, nossa, Bela, mas você fez isso? Eu acho que o principal, se eu erro em alguma coisa, eu tenho que assumir. E eu sou muito sincera com os meus fãs. A gente tem uma relação muito agradável. Eu adoro ter esse contato, assim, mais como amigos que eu tenho com eles através das minhas redes sociais. Música Música Legenda por Sônia Ruberti